Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, queremos meditar e refletir com toda a Igreja, celebrando os Santos Anjos da Guarda. E queremos pedir a proteção dos Santos Anjos da Guarda por todo o mundo do trabalho, por todos aqueles que estão em busca de um trabalho digno e aqueles que já estão trabalhando, que sejam protegidos pelos Santos Anjos. E aí sim, nós, centrados nessa nossa caminhada de fé, possamos também pedir o auxílio dos Santos Anjos em tudo aquilo que nós vamos fazer. Saímos de casa, pedimos a proteção durante os nossos trabalhos, também que os Anjos nos acompanhem para que tudo possa correr na paz, na harmonia e que nós possamos realizar bem todas as coisas. A minha saudação a você que está acompanhando este vídeo, você que sempre curte, você que compartilha, e a você que é novo nesse canal de evangelização, o meu convite, clique aí no inscrever-se, ative também o sininho, deixe o seu comentário e na parte da noite, às 20 horas, nós estaremos também colocando a sua intenção, esse comentário que você está colocando aqui nesse vídeo, também é lembrado na oração da noite, às 20 horas, no terço da Divina Providência. Então vamos rezar todos juntos e rezar uns pelos outros. Eu quero acolher com muito carinho cada uma das intenções que vocês trazem. O evangelho de hoje, segunda-feira, é retirado de Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 5 e também o versículo 10. Vamos ouvir com atenção. Nessa hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para junto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta por causa do meu nome, é a mim que acolhe. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciar uma semana de trabalho, estendo a proteção dos santos anjos da guarda, é uma bênção especial para cada um de nós. Por isso vamos intensificar a nossa oração e colocar também aquelas que são as nossas questões, as nossas dúvidas, até mesmo os nossos pedidos, colocar tudo nas mãos de Deus. Nos chama a atenção no texto de hoje, esta atitude dos discípulos em querer saber quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus parte da simplicidade, parte da sinceridade de coração, parte daquilo que é mais primitivo em nós, que é a nossa própria infância. Por isso Jesus recorda a infância de cada um de nós, trazendo para junto de todos uma criança e colocando essa criança no meio deles. E aí Jesus diz, preste atenção, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Jesus não está falando de infantilidade, Jesus está falando de pureza. E aí você vai dizer, sim, mas com todo esse histórico na minha vida, há possibilidade de eu retomar a minha pureza? Sim. Por isso a igreja traz até nós os sacramentos. E um dos sacramentos que nos devolve a pureza é a confissão. É esse reconhecimento da fragilidade humana, nos colocamos diante do Senhor e eis que somos absolvidos da culpa e recebendo uma nova chance, uma nova oportunidade. e a partir disso, há necessidade de mudança de vida. Para recebermos o perdão, há necessidade do arrependimento. recebendo o perdão, recebendo o perdão, nós precisamos agir de forma diferente. Não podemos nos acostumar com os erros. Não podemos fazer dos sacramentos uma brincadeira. nos confessamos, nos confessamos, repetimos os mesmos erros, vamos lá, nos confessamos de novo. Há necessidade de um crescimento. Por isso, Jesus está dizendo, vocês precisam crescer acima de tudo. Mas crescer não em estatura, mas crescer na simplicidade, crescer no amor, crescer nesse entendimento verdadeiro das questões ligadas ao céu. Não é uma questão de ocupar o melhor lugar, estar em primeiro lugar, mas como eu posso servir melhor, como eu posso ser melhor para o outro, como eu posso amar mais, como eu posso perdoar mais. E a partir destas situações, nós vamos nos tornando mais sinceros, conosco mesmos e também com Deus. É esta simplicidade que brota novamente no nosso coração, sem distinção. As crianças não fazem distinção. Elas são aquilo que são, é essa sinceridade de coração. Mas ao mesmo tempo, é essa pureza. As crianças não conseguem ver a maldade. Nós, enquanto adultos, já conseguimos. Ah, uma pessoa fala alguma coisa, a gente diz, e agiu com maldade, falou com maldade. Enfim, nós precisamos ter essa pureza que brota no coração. E aí Jesus diz, portanto, quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. É esta pequenez que nos torna grandes. E isso nós aprendemos muito bem com Santa Teresinha. Ela se fazia esta pequena, se deixava cuidar, para se tornar grande aos olhos do Senhor. E aí o versículo 10 vai nos chamar a atenção, dizendo, cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Muitas vezes nós vemos essa situação diante dos nossos olhos. Pessoas que tentam, mas acabam sendo desprezadas por aqueles que estão próximos. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Porque eu lhes digo que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. Os anjos deles, desses pequeninos, estão junto do Pai, estão junto de Deus no céu. E estão ali na presença. E estes anjos cuidam desses pequeninos. Por isso, não despreze, mas acolha. E você também torne-se pequeno para que os anjos do céu cuidem também de você. Assim, é a atitude de cada um de nós. Se deixar cuidar para que os anjos nos aproximam do amor de Deus, da graça de Deus. Peçamos a benção de Deus e hoje a proteção dos santos anjos da guarda em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma excelente semana a todos. bom trabalho. E até o próximo momento de oração.